Fala pessoal, beleza? Hoje pessoal testando aqui esse amplificador, um amplificador da Ionjin com 4 circuitos integrados TDA7294 em BTL, ou seja, em bridge, né, ponte. O amplificador vai estar à venda em nossa loja no www.powertronic.com.br O site aqui na nossa descrição do vídeo. Esse amplificador já vem montado aí no dissipador, utiliza a fonte de alimentação já incorporada, somente precisa do transformador, que é 24,024 por 10 amperes, para dar uma potência boa. Recomendo você utilizar ventoinha para refrigerar se você for dar pau na máquina. Temos aqui o nosso setup aqui, esse amplificador que eu estou testando pela primeira vez, o LM1036. Vou avaliar ele, ele não está à venda, tá gente? Simplesmente eu montei ele para fazer um teste em conjunto com esse amplificador. Lembrando que a impedância de saída é em 8 ohms, no mínimo, tá gente? Aqui é a entrada de áudio, direito e esquerdo, usa capacitores WMA, 2.2.250, duas unidades. Além da nossa fonte de alimentação também, que isso aí é robusta, tá gente? Tá uma fonte de restificadora, se eu não me engano. SB é 8 amperes, essa é 8, deixa eu olhar direito. É 25 amperes, tá gente? A ponte de restificadora. Então, está bem dimensionado aí para essa fonte. Sonsaço aqui, tá? Aqui é o nosso pré-amplificador. Aqui é o balance, o agudo. E aqui é o grave, tá gente? Ele tem um som bom, tá gente? Esse amplificador, gente, esse pré-amplificador, desculpe, ele é DC. Então, atenção aqui, não é áudio, tá? Aqui você controla o nível de DC, que esse integrado aí faz a parte de otimização e é um sistema estéreo, tá? Ou seja, você não tem problema de ruído quando você aumenta aqui os volumes, o balance. Grave agudo, você não gera ruído. Então, seria uma forma de você ter um controle de tonalidade, balance e volume, né? Bem adequado para uma montagem dessa característica, né? Esse aqui é um amplificador de classe AB, tá gente? Ele é hi-fi, ele não é um high-end, mas tem um som muito bom, tá? Você com duas caixinhas aí de 200 watts RMS aí, uma, três vias, vai ter uma sonoridade muito legal. Ideal para você botar no seu sistema de home, né? Bastando depois você colocar um sub e ter um sistema 2.1 de excelente qualidade. Vai estar em nossa loja, né? O preço desse amplificador, já com dissipador, tá gente? Vai 310 reais, ou seja, vai aqui a fonte completa, né? Menos o transformador, que é de teste. Já vai com proteção DC, contra DC. Vou testar para vocês, ó, fiz o corte aqui. Ele demora um tempinho. Então já tem a proteção contra DC, com 12 relés individual para o canal. Temos aqui também os circuitos integrados já parafusados no dissipador. Vai esse dissipador, tá gente? Junto, 310, uma bagatela aí. Um amplificador com circuito integrado, classe AB. Eu gosto desse circuito integrado, tá gente? Eu simplesmente não monto, porque ele já vem com assinatura sonora incorporada de cada circuito integrado, né? Então não tem como você regular muita coisa. Então é para aquela pessoa que quer realmente já ter um sistema de som de considerável potência, né? De 160 mais 160, com 4 circuitos integrados 7294 BTL. Não recomendo que utilizem 4 ohms, tá gente? Então se você for fazer a compra, recomendo impedância mínima de 8R aí, tá? Sons aço, viu gente? É isso aí pessoal. BWT, botando para DET. Aí pessoal, isso aí é um... Placas que eu tenho aqui há algum tempo, né? Eu estou fazendo outras montagens também. Aqui normalmente eu comprava para divertir a cabeça. Vou montar essa unidade também, com... Esse aqui é o TDA 7377. Tem outros que eu vou montar também. Vou fazer também um teste com o famoso aí, TDA 1510. Essa placa aqui eu fiz uma montagem. Vou fazer um sistema de 24 watts. 24 mais 24, que é a potência máxima em 2 ohms, que é esse amplificador. TDA 1510. Mas essa aí pessoal, está à venda lá em nossa loja, tá? Se você tiver interesse, corra lá, tem outros produtos. Inclusive o pré-amplificador, para você incorporar o seu sistema. Tem um sistema estéreo aí, fantástico, tá? Com custo lá embaixo. Lembrando que já vai com fonte, tá gente? Fonte e amplificador. Proteção DC. Por 310. Já com dissipador. Uma bagatela. Só tem essa unidade, viu gente? É o primeiro que chega lá. Valeu pessoal, um abraço e até a próxima.